Pode comer? Pode, mas não pode comer o tempo todo. Ultra-processado, nunca. Processado, esporadicamente. Integral, sempre. Entendeu? Sempre o integral. Esporadicamente, um processado. E nunca um ultra-processado. Ficou muito simples. É muito didático. Entendeu? Pão é o quê? Pão é um processado. Se for um pão de fermentação lenta, com massa mãe, com trigo ancião, maravilhoso. Mas é um processado. Não é para comer o tempo todo. Mesmo sendo um pão de fermentação lenta com a massa anciã. Entendeu? Por quê? Porque ele vai disparar mecanismos de... Mesmo que ele não inflame seu intestino ou não cause aquela leak gut, ele é uma farinha. E a farinha vai desregular o hormônio. Se você comer todos os dias. Você todos os dias tem que comer alimentos integrais. Esse sim é todos os dias. E os ultra-processados. Nunca. Nunca. Eu não vejo nenhuma necessidade de uma pessoa tomar refrigerante. Isso é um péssimo para a sua saúde. Mesmo que seja esporádico.